DJ Dex, Henry, solta a putaria, porra Aí, essa é a DJ Ice, bota o colete que lá vem bala, hein Bota o colete que lá vem bala, hein E passa anos e anos e anos, e no final sempre a mesma parada Você se finge de santa, mas sei que tem diabo de saia Pix pede pros otário, se tu quer picar tu liga pro Australia Pix pede pros otário, se tu quer picar tu liga pro Australia E passa anos e anos e anos, e no final sempre a mesma parada Você se finge de santa, mas sei que tem diabo de saia Pix pede pros otário, se tu quer picar tu liga pro Australia Pix pede pros otário, se tu quer picar tu liga pro Australia É assim a minha vida, eles me ligam, mas não quero mais Porque tô caso do job, que não perreca e me satisfaz Só me deu uma chance, de ter que ver você sofrendo Com mais de três gostosa, nasce e joga o dentro Depois do tal do pico, sem relacionamento Mas nós que tá na mídia, é no zero É assim a minha vida, eles me ligam, mas não quero mais Porque tô caso do job, que não perreca e me satisfaz Só me deu uma chance, de ter que ver você sofrendo Com mais de três gostosa, nasce e joga o dentro Depois do tal do pico, sem relacionamento Mas nós que tá na mídia, é no zero Vem com a sua aceitada, onde cê trabalha Eu fiquei sabendo que ela é nova na área Olha na minha cara, quer me dar cifada Esquece os otário, que hoje cê tá costalha Pix pede pros otário, se tu quer picar tu liga pro Australia Esquece os otário, que hoje cê tá costalha Pix pede pros otário, se tu quer picar tu liga pro Australia Esquece os otário, que hoje cê tá costalha Tá costalha, tá costalha, tá costalha, tá costalha, tá costalha DJ Dex, Henry, solta a putaria porra Aí, essa é a DJ Ice, bota o colete que lá vem balen DJ Dex, Henry, solta a putaria porra Bota o colete, que lá vem balen Esquece os otário, que hoje cê tá costalha Subtין Subtín